Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministra, não percebo as considerações que desse designadamente relativamente à má-fé. A Sra. Ministra responde, perante esta Comissão, sobre aquilo que é a sua obrigação do âmbito da tutela. Se a lei, e não tem razão no que diz, porque se a lei, e estudámos na mesma faculdade, se a lei previsse essas possibilidades, não era necessária à portaria, portanto, a portaria é necessária para regulamentar a lei. Aquilo que a Sra. Ministra, aquilo que a Sra. Ministra não fez, mas vamos ver com o decurso. Portanto, pergunto-lhe, e já respondeu, que não iria, pela sua resposta, presumo que não irá reformular a portaria. Sra. Ministra, a Polícia Judiciária está em greve. Sra. Ministra, não tem conseguido resolver os problemas da Justiça e está criado um clima de crispação, de descontitamento, praticamente generalizado, não obstante os anúncios que fez na sua intervenção inicial. Falo agora dos inspectores da PJ, que estão em greve desde o dia 1 de abril. Foi já no final da 16ª legislatura que o Governo do PS aprovou os dois diplomas estruturantes para a PJ, porém, até hoje não regulamentou as normas essenciais. Não regulamentou, por exemplo, os piquetes e prevenções, o Código de Ontológico, o Estatuto Disciplinar, o Seguro de Acidentes em Serviço, o Regulamento das Colocações e Transferências, o suplemento de risco, insalubridade e penosidade, assim como o sistema de avaliação de desempenho. É inaceitável, nós consideramos inaceitável que o Governo demore mais de três anos a regulamentar uma lei. Os inspectores da Polícia Judiciária estão a ganhar 3,61 euros à hora em horário suplementar. São eles que asseguram toda a investigação criminal fora do horário de trabalho. E, como é fácil de perceber, a criminalidade não escolhe o horário de trabalho, o horário de expediente para atuar. Portanto, é necessário que a investigação prossiga em horário suplementar e nós sabemos que isso acontece regularmente. Pergunto, porquê que a Senhora Ministra não regulamentou os diplomas atinentes à Polícia Judiciária? Esta greve vai ter implicações enormes nas investigações em curso. Nós já temos os tribunais parados, temos os registros num caos, temos as investigações paradas, sendo imperioso que os inspectores da EPJ possam fazer o seu trabalho normalmente e sabendo nós que a criminalidade não escolhe, como já lhe disse, o trabalho de expediente para atuar. Senhora Ministra, quando é que vai regulamentar os diplomas da Polícia Judiciária e porquê que ainda não os fez até agora? Muito obrigada.